Fala galera, a Rato Store é uma loja game e 100% confiável, está com promoções insanas de final de ano Na aba produtos grátis, tem vários produtos de boa qualidade para você, jogador casal que está louco querendo jogar Mouse gamer de 4500 dpi pro, mouse pad gamer, smartwatch led e até a ipods, aqueles fones sem fio Onde você vai pagar somente o frete para sua casa, lembrando que esses produtos estão acabando Dá uma olhada nesses produtos, mouse gamer de 5500 dpi, faca de CSGO carambite, gatilho para celular incrível, headset gamers e muito mais Com aqueles valores especiais e com tempo limitado, não perca o tempo, todos os links estão na descrição Opa, caiu, caiu no momento, parece que zicamos e aí o lelec, o eletronic, o forest matou e aí o nave ganhou Aê, aê, tomei toque aqui, comemora aqui, então Easy, 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 mandou easy O simple ainda mandou easy, velho Eu entendi ali, mano, simple mandou easy, mano Caralho, mano Dá para o Fallen E aí nós continuamos no próximo round Beleza, beleza Dá para o verdadeiro Dá para o verdadeiro bagulho, mano Não? Que? Ow! Ow! Pausou, né? Vocês não vão deixar esse moleque de adave Tranquilo Eita, mano O Edward, olha como o Edward vai abrir, ó Aprende a abrir o campanário Você que não sabe abrir o campanário Aprende a abrir o campanário com o device te mirando, ó O Edward vai ensinar Na lição de hoje, teremos Edward abrindo o campanário Ensinando como se abre o campanário ali, muito bem Não tinha dúvida nenhuma que ele ia mostrar com toda a habilidade que ele possui Como se abre o campanário para cima de um dos melhores ou melhor AWP do momento, né? Para o estádio transmitir Ah, entende Valenzão já pegando a primeira kill 9 de HP ali para o verdadeiro 5 contra 4, Steel 2K Responde Aparece Steel Mais uma vez Olha só o Steel Que isso? Que isso, Steel Não está dando chance para ninguém o Steel Está dominando o jogo 4K para ele Os portugueses fazem barulhos Base CT, né? Avança Steel E confia Confia, meu amigo Obviamente a gente tem informação aqui que ajuda muito, né? A falar e se confia O Nico Buscando ali aqui o braço do Coldzera Fallen Consegue uma troca ali de P150 O Nico já leva mais um Oh, ah não Meu amigo Esse do Nico Só tapa de qualidade no Eco É sueco, né? Meu amigo, Sean Que isso? O Nark mata o primeiro Ele cai na sequência Cai em um 3 ao total Só sobrou agora Um vivo da equipe brasileira Neste caso é o JNT Que tentou segurar as costinhas E ele mata o primeiro Pela fumaça E vai para o clutch E ele viu E ele acertou a cabeça Mostrando o peito peludo Do baixo alfa agora Bota na conta dele A bomba foi plantada O round fica para a equipe da Sharks Tarik Faz qualquer merda aí Só fica vivo, velho Só fica vivo, tá ligado? Nós temos um verdadeiro O que você está subindo nas coisas, Tarik? Você é o Rafa Moreira agora, velho O que você está subindo na porra das coisas, velho? Fica parado, Tarik Boa, verdadeiro! Fala em troite, velho Só fica parado, Tarik Só não fode o rolê dos outros, tá ligado? Só fica, mano Não, não, não abre pixel, Tarik Você não tem, mano É o, mano Vamos embrasar aí O Tarik matou, mano O Tarik está num grande momento Ele matou o Denis Matou o Get Right Olha o swag como vai, mano Olha o estilo lag, mano Olha, olha Que isso, mano Você bebe de... Quem que bebe... Caralho, Tarik Você não sabe nem beber uma... Que... Que merda, Tarik Caralho, mano Você não sabe nem beber uma... Uma porra de uma bebida, velho Quem que bebe de lado, velho? Que momento, velho Que momento Um pause O cara bebe Red Bull de trivela, velho Nunca tinha visto Vamos lá Olha a abertura VSM pegou As definições de one tap Foram atualizadas Mais uma vez É só em jogo do VSM Que ativa meu antivírus Aqui, viu O champ É, rapaz Tem que pôr no modo silencioso Peço perdão A equipe da Detona A gente já viu as duas equipes Ganharem rounds assim Então Dá pra acreditar Com certeza VSM Que é o TSHZ Olha só o Vininha Destruindo pedradas Uma pra cada um Por enquanto Vai tentar mais uma VSM Um de vida pra ele Será que dá o Chifa Também tá miado VSM Vende Eagle Mais uma na conta do Vininha Não é possível VSM Que isso? Não Parou VSM Não é possível Não Não É possível Que tá Tá mais um de cara Pertinho Tem Acho que tem areia Pega o C4 Pega o C4 CT Mano O Cafalen tá ficando calvo Mano Caralho Mano do céu Caralho E aí Tamo aí Beleza Firepower 93 Tamo em um grande momento Um grande momento Os caras não tem dinheiro Dois tem Então ali Beleza Tranquilo Cara Mas eu entendo O Fallen Mano Jogar com esses caras Deve ser de perder o cabelo Tá ligado O Coldzera tá falando Fallen Meu amigo do céu Que rolê errado O Fallen falou Mano Vamos falar em português Aqui só nós dois Tá ligado Que rolê erradíssimo Não vejo a hora de chegar 2019 Aí o Steel tá com Tipo assim Caralho Não tô entendendo O que eles estão falando Aí o Coldzera E o Fallen Estão falando Pelo amor de Deus Que 2018 Acabe Tá ligado Que ano Mano Que ano Aí os dois estão ali Rindo falando Relaxa 2019 Já tá aí Já estamos em dezembro E vamos Porra Caralho Mano Não Mano Vamos 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 Ainda não Mano Vamos Velho Ô Já foi Já foi Bolts Já foi Que aí a gente Já foi Uh Perdeu o verdadeiro Tamo junto Ó Já foi Eita Clipa aí Que depois nós manda pra ele Já foi Irmão A tribo Mano Alan Brava Hehehe 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 Meu Deus Eu tô A tribo 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 Eu vou jogar de 3 Tem um aí, no meio, no meio, acendeu É, dá pra esse aqui girar Ele soltou lá na bota, bota, bota Tem um rolo Nossa, é o Michão? A ligação, tem o Swag ali na base Ele vai recuando, agora Fallen Avança na Smoke, encontra o Kerrigan Já encontrou mais um, olha só o Steary Aparecendo também, a equipe do Mi BR Bem demais nesse primeiro round Guardian responde Mas o Steary já faz a troca E elimina mais um E Steary Fecha a conta O ponto é do Mi BR, champola Ali é a oportunidade, né? Só que o timing não foi tão bom Guardian, lá na B Levando o Steary Ah, vi, oh, que Que isso? Um varadinho maravilhoso Do Guardian no Swag O Swag faz a troca O Tarik ainda consegue mais uma kill lá E agora o Swag tem a oportunidade De vencer um clutch, olha só Partida Porque até o momento tá 5-0 Mas eu apostei em todas as partidas do Mi BR, velho Eu apostei, eu acho que o Mi BR vai meter 5-0, velho O Swag vai quebrar tudo Pode clipar e eu sei o profeta O Swag vai quebrar tudo Esse moleque vai arregaçar O Mi BR vai jogar solto A gente vai meter um 5-0 na fase de grupo Tipo, não vem falar quesica, não sei o quê Que depois vai falar, velho Eu tô apostando, velho Apostei o fino do fino Ah, mentira Eu tô com quatro portas Meio, meio, meio Pegaca, pegaca, tá meado Pegaca, pegaca, pegaca Caralho, pegaca Não, mano, pegaca Manita, eu carro, no carro Tá com o que, manita? Tá com o que, manita? Boa É outra É outra Pedrinha, pedrinha Com o seu Eremiado Caralho 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 E aí